Como Eu Posso Esquecer Estou Navegando Num Mar de Tristeza Vem Ficar Junto Comigo Por A Solidão Você Já É A Dona Do Meu Coração Por Favor Não Me Deixe Assim Morrendo De Amor Por Você Eu Tô Correndo Atrás De Você Eu Vou Apaixonado Por Você Eu Tô O Que Tô Morrendo De Amor Por Você Eu Tô Correndo Atrás De Você Eu Vou Apaixonado Por Você Eu Tô O Que Tô Como Posso Esquecer O Seu Rosto Menina Não Consigo Esquecer O Seu Beijo Me Assina Seu Corpo E A Sua Alma Faz Parte De Mim Por Isso Meu Amor Não Me Deixe Assim Estou Navegando Num Mar de Tristeza Vem Ficar Junto Comigo Por A Solidão Você Já É A Dona Do Meu Coração Por Favor Não Me Deixe Assim Morrendo De Amor Por Você Morrendo De Amor Por Você Eu Tô Correndo Atrás De Você Eu Vou Apaixonado Por Você Eu Tô O Que Tô Morrendo De Amor Por Você Eu Tô Correndo Atrás De Você Eu vou apaixonado por você Eu tô que tô Correndo de amor por você Eu tô correndo atrás de você Eu vou apaixonado por você Eu tô que tô Correndo de amor por você Eu tô correndo atrás de você Eu vou apaixonado por você Eu tô que tô Lá, 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 lá Lá, 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 lá Queria sentir novamente Aquele amor tão profundo Mas você me deixou tão sozinho Tão carente acabou com meu mundo Hoje estou recuperado Tenho fim na ilusão Eu estou muito feliz Achei amor para o meu coração Não quero mais você Preciso te esquecer Não quero mais sua paixão Você arrasou o meu coração Não quero mais você Preciso te esquecer Não quero mais sua paixão Você arrasou o meu coração Lá, 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 Queria sentir novamente Aquele amor tão profundo Mas você me deixou tão sozinho Tão carente acabou com o meu mundo Hoje estou recuperado Dei um fim na ilusão Eu estou muito feliz Achei amor para o meu coração Não quero mais você Preciso te esquecer Não quero mais sua paixão Você arrasou o meu coração Não quero mais você Preciso te esquecer Não quero mais sua paixão Você arrasou o meu coração La 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 la... Pretos que possui fortunado Olha amor, por aqui não está nada bem Prisioneiro do amor, sou refém Sem você eu sou nada Ao lembrar dos carinhos que você me fez Me desavo no chão outra vez Me deixou, foi por nada Ai amor, não aguento mais tanto sofrer Me perdi quando perdi você Não consigo esquecer o seu jeito de amar Vem amor, o meu corpo te chama O coração é quem sente Quando a gente ainda ama Quero pegar na tua mão Pra sempre juntos caminhar Eu vou gritar pro mundo ouvir Que eu nasci foi pra te amar Olha eu sonhei, foi com você Dizendo em breve vai voltar Eu não consigo te esquecer Por isso eu vou te esperar Quero pegar na tua mão Pra sempre juntos caminhar Eu vou gritar pro mundo ouvir Que eu nasci foi pra te amar Olha eu sonhei, foi com você Dizendo em breve vai voltar Eu não consigo te esquecer Por isso eu vou te esperar Olha amor, por aqui não está nada bem Prisioneiro do amor, sou refém Sem você eu sou nada Ao lembrar dos carinhos que você me fez Me desavo no chão outra vez Me deixou, foi por nada Ai amor, não aguento mais tanto sofrer Me perdi quando perdi você Não consigo esquecer o teu jeito de amar Vem amor, o meu corpo te chama O coração é quem sente Quando a gente ainda ama Quero pegar na sua mão Pra sempre juntos caminhar Eu vou gritar pro mundo ouvir Que eu nasci foi pra te amar Olha eu sonhei, foi com você Dizendo em breve vai voltar Eu não consigo te esquecer Por isso eu vou te esperar Quero pegar na sua mão Pra sempre juntos caminhar Eu vou gritar pro mundo ouvir Que eu nasci foi pra te amar Mas vem pra te amar Olha eu sonhei, foi com você Dizendo em breve vai voltar Eu não consigo te esquecer Por isso eu vou te esperar Olha amor Ah, tô pedindo pra voltar Ah, sem você não dá pra ficar O nosso amor era lindo Valeu a pena a nossa relação Não fique tão longe Preciso de amor para o meu coração Ah, tô pedindo pra voltar Ah, sem você não dá pra ficar Menina linda eu te amo Quero te abraçar, quero te beijar Princesa tão linda O meu coração só vive O meu coração só vive a te amar Ah, tô pedindo pra voltar Ah, sem você não dá pra ficar Eu me entrego de corpo e alma Eu me entrego de corpo e alma E faço de tudo que você quiser Eu te dou o meu mundo Se você quiser ser minha mulher Ah, tô pedindo pra voltar Ah, sem você não dá pra ficar O nosso amor era lindo Valeu a pena a nossa relação Não fique tão longe Preciso de amor para o meu coração Ah, tô pedindo pra voltar Tô pedindo pra voltar Ah, sem você não dá pra ficar Ah, tô pedindo pra voltar Ah, tô pedindo pra voltar Sem você não dá pra ficar Não dá, não dá Não dá, não dá Ah, tô pedindo pra voltar Ah, tô pedindo pra voltar Ah, sem você não dá pra ficar Vem cá Vem cá Não dá pra ficar sem você Me diz o que eu posso fazer Me diz o que eu posso fazer Tô lutando contra o tempo Não sei mais até quando eu vou aguentar Então vê se você não dá Me pare com essa história Dentro do meu coração Que pare com essa história Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Perdoa Perdoa Sendo Sendo Que vai me deixar Então vá Então vá Vem cá 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 Que nos faz sofrer assim Essa dor, sei que o dia vai ter fim Quando isso acontecer, meu pranto Nunca cairás mais por você É o amor, é o amor Que nos faz sofrer assim Essa dor, sei que o dia vai ter fim Quando isso acontecer, meu pranto Nunca cairás mais por você Tentei ser feliz Não quis me ajudar Eu amei você Que só me fez chorar Coloquei minha mão no fogo Pensando que você me amasse Mas infelizmente Deixou que se queimasse Mas é o amor Que nos faz sofrer assim Essa dor, sei que o dia vai ter fim Quando isso acontecer, meu pranto Quando isso acontecer, meu pranto Nunca cairás mais por você É o amor, é o amor Que nos faz sofrer assim Essa dor, sei que o dia vai ter fim Quando isso acontecer, meu pranto Nunca cairás mais por você Eu amei você Eu amei você Eu amei você Eu amei você A lua cheia iluminou meus pensamentos E os meus olhos se encheram de lágrimas As lembranças de um amor que do meu peito se apossou E só deixou as mágoas Ferido agora estou perdido, sem sentido E os caminhos não me levam a nada Foi só você que me guiava e a sua luz iluminava a minha estreita estrada A minha estrela já não brilha, o que é que eu vou fazer da vida sem você do meu lado? O céu está nublado, o tempo tá fechado e a cada dia eu mais apaixonado A minha estrela já não brilha, o que é que eu vou fazer da vida sem você do meu lado? O céu está nublado, o tempo tá fechado e a cada dia eu mais apaixonado A lua cheia iluminou meus pensamentos E os meus olhos se encheram de lágrimas As lembranças de um amor que do meu peito se apossou E só deixou as mágoas Ferido agora estou perdido, sem sentido E os caminhos não me levam a nada Foi só você que me guiava e a sua luz iluminava a minha estreita estrada A minha estrela já não brilha, o que é que eu vou fazer da vida sem você do meu lado? O céu está nublado, o tempo tá fechado e a cada dia eu mais apaixonado A minha estrela já não brilha, o que é que eu vou fazer da vida sem você do meu lado? O céu está nublado, o tempo tá fechado e a cada dia eu mais apaixonado A minha estrela já não brilha, o que é que eu vou fazer da vida sem você do meu lado? O céu está nublado, o tempo tá fechado e a cada dia eu mais apaixonado A minha estrela já não brilha, o que é que eu vou fazer da vida sem você do meu lado? O céu está nublado, o tempo tá fechado e a cada dia eu mais apaixonado O céu está nublado, o tempo tá fechado e a cada dia eu mais apaixonado O céu está nublado, o tempo tá fechado e a cada dia eu mais apaixonado